Boa tarde aí galera do YouTube, da Albus e a todos que assistem meus vídeos aí nas redes sociais. Estou fazendo um vídeo aqui desse Ciferal City Max modelo 2005, o 7385. A pedido de um amigo aí que pediu para fazer um vídeo sobre esse ônibus aí, eu filmar ele. Vou mostrar aqui. Esse é o Ciferal City Max 2005. Falei modificado já com a catraca já alta. Piso em alumínio né. Se não me engano o Lourenço Gabriel que me pediu para fazer o vídeo desse Ciferal City Max. Muito obrigado pela atenção. Hoje é quarta-feira 13 de janeiro de 2016. Esse é o Ciferal City Max 2005. Aqui perto está o Caio também, 2012 né. Está imprensando aqui que está um perto do outro. E é assim, é aí. Esse é o Ciferal City Max 2005. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde.